Morrinha Morrinha, quer que eu pague o seu feijão Quem me chama de Morrinha, quer que eu pague o seu feijão Bote a mão do teu bolso, em frente teu escorpião Bote a mão do teu bolso, em frente teu escorpião Tu não paga as tuas contas, eu também não pago não Tu não paga as tuas contas, eu também não pago não Estão falando que eu sou Morrinha, Morrinha eu não sou não Estão falando que eu sou Morrinha, Morrinha eu não sou não Quem me chama de Morrinha, quer que eu pague o seu feijão Quem me chama de Morrinha, quer que eu pague o seu feijão No meu curso pode ter peçonha, mas é farta a minha mesa No meu curso pode ter peçonha, mas é farta a minha mesa Da família eu não paga as tuas contas, eu também não pago não Estão falando que eu sou Morrinha, Morrinha eu não sou não Estão falando que eu sou Morrinha, Morrinha eu não sou não Quem me chama de Morrinha, quer que eu pague o seu feijão Quem me chama de Morrinha, quer que eu pague o seu feijão Escorpião no bolso, cada um tem um Aprenda a dominar o teu